Ô Fábio Costa, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Quem viu o Fábio Costa contra o Vasco não esquece. O pênalti. Aquela jogada de Donizete Juninho, que ele fez uma defesaça ali, aí eu gritei pra cair um em casa lá. Além dessas, tiveram muitas outras. O goleiro do Vitória foi o nome do jogo. Fábio Costa é baiano, começou nas divisões de base do próprio Vitória. E foi de lá que também saiu o maior ídolo do goleiro. Por ter começado no Vitória e por ter uma boa capacidade de pegar pênaltis, o Dida é um dos meus ídolos. Dida é o terror dos cobradores de pênalti. Fábio Costa segue o mesmo caminho. No Brasileirão já defendeu três cobranças, duas contra o Vasco. A admiração por Dida começou em 1993, quando o Vitória foi vice-campeão. Dida era o titular. Fábio, o quarto goleiro. Se há uma diferença entre os dois, ela está no temperamento. Enquanto o Dida é a imagem da calma, com Fábio Costa, bateu, levou. Às vezes tem me atrapalhado, mas eu tenho procurado, na medida do possível, melhorar essa parte. Porque eu sei que quando eu conseguir controlar isso, eu tenho certeza que eu vou chegar muito longe. Como o goleiro do Corinthians, Fábio espera chegar à seleção. Por enquanto, o sonho é segurar Edmundo em São Januário. E este é um duelo que promete. Só quem tem a ganhar com isso é quem for São Januário. Se depender de nós, jogadores da vitória, vamos sair de lá com a classificação. Fábio Costa!